Obrigado pela sua visita no nosso canal. No vídeo de hoje, eu irei mostrar a Mansão das Artes. É um lugar onde você encontra produtos de artesanatos em geral. O endereço fica na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380 Jardim Popular, São Paulo. Eu vou mostrar muitas peças de decoupagem e eu quero que você se inspire para fazer artes aí, quem ama artes assim como eu. Eu vou mostrar produtos e peças únicas confeccionadas pelos alunos desse lugar, porque aqui eles dão curso de artesanato, isso mesmo. Eu quero que você confere o vídeo, porque ele tá muito incrível. E eu já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que amam arte assim como eu, pessoal. Fiquem com a gente até o final do vídeo, porque ele está incrível. Além disso, eles também fornecem serviços de MDF, de materiais como guardanapos de decoupagem, gessos, tintas em gerais. Pessoal, a loja já começa com essa exposição aqui de artes que são feitas por pessoas que fazem o curso aqui, porque sempre eles dão cursos aqui, né? De pinturas em gesso, pinturas em MDF, pinturas em resina, como fazer resinas, enfim, né? É onde a imaginação ir, aqui eles fazem, né, gente? Muito criativo, ó. Aqui que eu venho para me inspirar, né? Para comprar algumas peças para as minhas artes também. Vejam só, pessoal, muitas coisas, né? Interessantes para gente aí que gosta de artes, né? Pinturas, olha só, em gesso, que interessante. Inclusive, esses dias eu fiz, né, uma arte de uma menina em gesso. Igual essa daqui, ó, que vocês estão vendo, eu pintei uma, né, inspirada aqui nessa bonequinha. Tem outras várias, né? Olha só, gente, que eu sou apaixonada aqui, é, nessas decoupagens que eles fazem. Olha só, como que eles são criativos para fazerem, ó. Isso aqui, isso aqui você aprende tudo no curso que eles dão aqui. E às vezes a gente se inspira, né, olhando, fazendo, criando, né? Onde a nossa imaginação permitir. Olha só que interessante. Então, eu sempre gosto de ver essas inspirações aqui, pessoal. E olha só, para a gente poder, então, criar coisas, né, novas para nós mesmos, para as nossas cozinhas, para vender, né, pessoal, principalmente. Olha só que pote lindo para vender também, né? Tem pessoas que vivem, né, do artesanato, de pinturas, de decoupagem em artes, em MDF, gente. Olha só, até banquinho aqui tem, ó. Olha só, amei. O que vocês estão achando dessas artes inspiradoras? Comentem aqui, pessoal, o que vocês estão achando. Se vocês já conhecem esse espaço, essa loja, né? Ela é uma loja física, também vende online, também, pessoal, por encomenda. Eles também fazem encomendas. Ó, tem canecas, pinturas em canecas. Espetacular, né? Olha essas pinturas aqui, que lindas. Eu acredito que isso aqui só são uma exposição, né, demonstrativa, do trabalho que é feito aqui, né, dos cursos que são dados aqui na loja, para a gente, então, se inspirar. Aí, para a venda, eles também vendem, né, produtos para poder confeccionar. Por exemplo, vendem os papéis de decoupagem, vendem stencil. Olha lá, pessoal, tanto de stencil. Aqui eu compro algumas coisinhas. Aqui, essa loja sempre me socorre quando eu preciso correr e fazer minhas artes. Olha só, tantas coisas diversas, né, gente? Olha só, os valores aqui sempre ficam tabelados. Aqui, ó, nas placas, vocês podem ver sempre tabelados. Os valores, geralmente, variam nisso aqui mesmo que vocês estão vendo. E outra, mais informações, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou marcar a loja deles aqui para vocês conhecerem. Verem um pouquinho mais o trabalho deles, que é muito interessante. Pessoal, muito, muito, muito. Esse aqui são papéis de decoupagem que a gente faz em madeiras, em vidros. Olha só onde a criatividade vier. Tem até em panos. Eles também dão aula também de panos, né, tecidos, enfim. Tem para escribir books. Olha só, gente, que bacana. Valores variados, tá vendo? Muita coisa diferenciada. Olha aqui, pessoal. Olha só, essas folhas são maiores. E permite a gente decorar, na verdade, algo diferenciado. Eu quero pegar uma aqui para mostrar para vocês. Bem-vinda de Parajardim. Olha essa daqui, que lindíssima. É uma folha grande. Eu vou até me perguntar quanto que é essa folha grande. Eu vou abrir ela para vocês. Bom, eu abri aqui para vocês verem. Pessoal, tá vendo aqui? Eu abri. Essa folha grande permite... Tem três imagens, tá vendo aqui? Três imagens. Então, permite você fazer treze tipos de decoupagem, né? De decoração. Ela está custando dez reais. Essas maiores aqui, ó. Olha que linda essa daqui também, que eu peguei. Toda floral, gente. Bem vintage, né? Perfeita, né? Essa daqui também, ó. Linda, linda. Vou mostrar para vocês outras aqui. Olha só essa aqui. Também. Três e vinte. Essa daqui também. Você pode cortar, recortar, né? E fazer uma linda decoupagem. Eu venho aqui e me pego. Quem mais é assim, gente? Vem comprar uma coisinha. Uma caixinha. Um stencil. Uma folha de decoupagem. Compra mais que uma. Me diz aqui nos comentários. Só para dizer que eu não estou sozinha, gente. Quem mais? E diz aqui também se você já conhece essa loja. Linda, linda, linda. Hoje aqui é uma segunda-feira. E eles já estão no final do expediente, né? E por isso está bem calminho, bem tranquilo. Eu resolvi gravar e mostrar para vocês. Vou mostrar mais coisas aqui, gente. Caixas inspiradoras para vocês pintarem. E também inspirações. Como eu falei para vocês. Inspirações é muito importante para a gente poder se motivar, né? A fazer nossos trabalhos artesanais. Vou mostrar para vocês aqui outras exposições que só ficam para demonstrações mesmo. Como eu disse para vocês. Mas dá vontade de levar para casa e comprar, gente. Com certeza não foi só eu, não. Teve outras pessoas que vieram e queriam também, né? Estou na parte que eu mais gosto. Que é os guardanapos para decoupagem, gente. Vai apreciando aqui comigo essas lindezas. Os valores, geralmente, são R$ 4,50. Ó, permite duas unidades. Que é uma folha grande, né? Que você pode fazer muito mais que duas peças. Tá vendo aqui, pessoal? Lindo o peças. Ó, bem vintage, pessoal. Ó esse galinho, que fofo. Frutas. Muito fofo, né? O que vocês estão achando, pessoal? Diz aqui no comentário. Qual é o dos seus preferidos? Tem de passarinho. De conchas, olha só. No mar. Linda essa daqui. Eu tenho uma peça com esse guardanapo. Fofinho. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, tem para bebês, né? Para fazerem decoupagem. Para aniversários, né? Olha que fofo. Olha aqui para jardins. Olha essa rosa aqui perfeita. Lindo, lindo. Olha esse cupcake, pessoal. Lindíssimo, né? Olha só. Tem para cozinha diversas. Diversas estampas. E aí, o que vocês estão achando desses guardanapos de decoupagem? Olha aqui para quarto. Lindo, né? Para fazer uma garrafa. Enfim, ó. Usar uma garrafa como inspiração e colocar. Eu já fiz. Já me inspirei. Ainda me inspiro em muitas artes de decoupagem com esses guardanapos. Sempre diversas, né, gente? Muitas opções para vocês aí, ó. Entrarem na loja e pesquisar sobre. Tá bom? Ela. Vou mostrando um pouco para vocês. Amei esse daqui também, amei. Tudo aqui eu amo, gente. Não tem nada que eu não goste. Olha que lindo esse. Amei esse também. Lindíssimos, né? Ficam tabelados que, ó. Aplique lito arte, tá bom? Plaças, né, já, ó. Para você colocar nos MDF de lembrancinha. Muita gente faz, né? Convite, lembrancinhas. Olha só, gente. Que lindo, lindo, lindo. Ó. A felicidade mora aqui. Os valores aqui são variados. Lembrei dos dias em que orei das coisas que tenho hoje. Quem mais, gente? Enquistou tanta coisa, né? Ao longo dos anos. E hoje a gente desfruta de tudo aquilo que a gente orou. Ó, meu riso é tão feliz contigo. Lindo. Muita coisa diferenciada. Muita, muita, muita. Eu amo. Amo, amo, amo vir aqui, pessoal. Comprar aqui. Eu quero mostrar para vocês também. Papéis, né? De guardanapos. Para decopagem, gente. Que eu amo. Olha só essas tirinhas para a gente colocar. Ó. Em garrafas. Em bandejas. Eu vou me inspirar. Comprar aqui uma decopagem. E fazer em uma bandeja. Que eu tenho lá. Que eu já pintei ela. Eu quero mostrar para vocês o resultado dela também. No final desse vídeo. E quero mostrar algumas peças também. Que eu já comprei. Com os papéis de decopagem. Que eu adquirei. Outra peça inspiradora. Gente, que espetáculo, né? Espetacular, ó. Essas potinhas, ó. De sardinhas. De atum. Olha o que elas fazem, gente. Que espetacular. Olha esse aqui, ó. Para colocar alfinetes. Fofinho, né? Essa daqui, então. Nossa, eu estou super encantada com essa daqui. Olha que espetáculo, gente. Se inspira aí, pessoal. Faz igual eu. Já vou sair daqui cheio de ideias hoje, ó. Que interessante. Essa daqui é de potinhos de milho, ó. Olha só. Tudo fica tão belo, né? Tão fofo. Como diz aquele ditado, né? Do lixo ao luxo. Não é não, pessoal? Olha só. Lindo, né? Gostando do vídeo, pessoal? Deixem nos comentários. Se vocês gostarem, eu posso vir mostrar mais coisinhas fofas aqui. Eu estou fazendo um resumo hoje para vocês. Tá bom? De algumas peças inspiradoras. Mas aqui o painel deles, eles sempre fazem uma modificada. Arrumam, né? Dão uma aqui mudada para poder inspirar o pessoal. Olha a outra aqui. Para fazer porta, né? Guardanapo. Essa daqui também, ó. Para fazer porta guardanapo. Que interessante, né? Olha que graça. Porta ovos. Que lindo, gente. Isso aqui. Olha lá. Abre aqui na lateral. E aí, pessoal, é a parte dos MDFs, né? Que eles vendem todo cru, né? Para a gente poder trabalhar, então, as peças. Olha que bacana. Tem até penteadeira, ó. Penteadeira, mesas, né? Para você montar. Olha para festas. Olha que bacana. Olha só esse painel, gente. Que top, né? O pessoal usa muito para decorar. Olha o valor dele. Ele está no valor de 219. Acredito que ele tem um tamanho bem grande. Pode ser 2 metros aqui e meio. Alguma coisa do tipo. A 3, 4, né? Olha só. Mais itens aqui. Mesinha, gente. Ótimo para decoupagem, né? Criado, auxiliar, redondo e quadrado. R$ 39,00. Muito útil, né? Para a gente poder fazer um aparador para colocar um abajur. Ou então, até na nossa cabeceira, né? Perto da nossa cama. Muito útil. Olha que bacana. Ele também tem gavetinha aqui, ó. Essa gavetinha dele também. Acho que ela abre. Isso mesmo. Ela abre, ó. Muito útil. E aqui tem letras, né? Pessoal, para decorar. Que as pessoas usam muito para colocar em paredes, em aniversários. Muito top, ó. Varia os valores. R$ 19,90. Esses maiores aqui, eu acredito que estão todos isso, né? Olha isso aqui, amizade. R$ 19,90. Todos estão nesse valor mesmo. Aqui, ó, pessoal. Coração para fazer equipagem, pendurar, fazer uma arte. Ai, já estou me inspirando aqui em alguma arte para fazer. Olha que também tem, ó. O adaptador para fazer. Um abajur bem legal. Ó, que bacana. É só pintar, né? E trabalhar ele, ó. Está no valor de R$ 34,00. Olha, é grande, hein? Essa peça é enorme. Muitas caixas, né, gente? Caixa que não caba. Olha só. Diversos tamanhos de caixas. Enfim, para presentes. Para guardar, né? Um multiuso, né? Para coisas, né? Afins de caixas, ó. Sexto americano, R$ 39,90. E todas as letras alfabeto aqui, ó. Você encontra também, gente. Aqui as partes do MDF, né? Mais MDFs aqui. Muito mais. Muita coisa. A gente se perde aqui de tantas coisas ótimas que tem neste lugar, pessoal. Está marcado o arroba deles aqui. O Instagram deles aqui. Está bom, pessoal? Aqui, eu estou falando para vocês sobre se inspirar. Olha, eles colocam, usam a resina para finalizar aqui essa peça. Com certeza. Olha que linda. Que linda, linda, linda. Uma resina. Com certeza ela foi colocada aqui, gente. Ou então uma goma laca. Perfeita essa peça. Linda. Ó, porta-tempero, pessoal. Que interessante. O melhor tempero é o amor. Você coloca aqui, né? Os potinhos de tempero. Muito interessante. Está R$ 26,82 para poder... Mais caixas e mais caixas, ó. Caixas de porta-suco, pessoal. Alho e cebola. Aqui, ó, para guardar filtro, ó, de café. Está vendo? R$ 14,10. Muito interessante. E outras coisas mais interessantes. Esse aqui também, acredito que é porta-frauda, né? A pessoa coloca aqui, porta-frauda. Pode usar de puxar saco. Olha só que fofo. Para se inspirar, pessoal. Muita inspiração, né? Diversos tamanhos de MDF, de bandejas. Ó, que lindo. Tem de vários tamanhos também. Vários formatos. Ó, está nessa faixa de R$ 9,90, né? Tem as maiores também, de R$ 13,90. Aqui, ó. Ó o pinos. Ó o pessoal para fazer diversos tipos de arte também. Muita inspiração. Está nesse valor, nessa média. Tem de todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos, ó. Para fazer tábua de frio, está vendo? Que bacana. Aí, eles também têm aqui as letras já prontinhas para vocês. Então, colo confeccionar a peça e fixar nela. Orboletinhas, amor, amor. Outra peça inspiradora para você se inspirar aí, pessoal. Olha só, que combinação de cores perfeita, né? Perfeita, perfeita. Isso aqui, gente. Eles inventaram, colocaram tecido, ó. E ficou isso maravilhoso. Vendem também tecido, tá bom? Aqui, ó. Para colocar nos aviamentos, nas portas, nas tampas. Vários tipos de fechadurinhas. Nos MDFs, né? Olha só, essas fechaduras que fofas. Olha só. Essa é a parte do gesso, ó. Que é bem vindo, né? Para você fazer essas pinturinhas, ó. Que pode ir variando de 31,70. Tá bom? E essa faixa, pessoal. Tem de gatinho, de cachorro. Lindo, lindo, lindo. Essas peças lá com maçãzinha. Depois que pinta, né? Fica uma fofura. Ó, já cheguei inspirada lá da Mansão das Artes. Comprei essa folha de papel de decoupagem. Olha só. Já pintei a minha bandeja, né? E vou fazer para vocês verem uma decoupagem aqui, gente. Muito inspirada, né? No vídeo aí que vocês assistiram. Olha só, pessoal. Passei a cola com plástico bem devagarzinho. Eu fui passando. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, né? Para nós terminarmos o vídeo. Eu ia limpando as beirinhas com a lixa. Agora, eu vou fazer os acabamentos com a cor verde, gente. Eu achei que super combinou esses dois tons, né? De cores. Olha só o extenso. Resolvi colocar um barbante marrom. E esse foi o resultado final. Se vocês quiserem mais vídeos de decoupagem, ideias. Deixa nos comentários, pessoal. Porque foi uma alegria ter vocês aqui nesse vídeo. Essas aí algumas peças que eu tenho, que eu já fiz. É inspirado nos papéis de decoupagem que vocês viram no vídeo. O que vocês acharam do vídeo de hoje, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau.